Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, mais um vídeo na sequência de Itupéva, São Paulo para Chapecó. Vídeo mais de carro, não é de caminhão, tá? Estamos se deslocando, no vídeo anterior a gente já falou sobre isso aí. Estamos nos deslocando devido ao trabalho que eu estava fazendo em Itupéva e agora estou retornando para Chapecó no carro de um colega que pediu aí para levar o carro para ele, para Chapecó, precisava fazer umas vistorias e aí a gente está levando o carro dele, tá? Então, quero convidar vocês a me acompanhar em mais esse vídeo. Vamos mostrar mais um pouquinho das imagens maravilhosas desse trecho por onde a gente está andando. Vem comigo! Fala galerinha! Mais um vídeo então para vocês. Mais um vídeo diretamente da Rodovia Reis Bittencourt, BR-116, ligando São Paulo a Curitiba. É o trecho que a gente está agora, tá? Estamos então nos deslocando até Chapecó, Santa Catarina, né? Estava trabalho aí em Itupéva, em São Paulo e agora estou retornando ali para Chapecó, né? E queria que vocês nos acompanhassem nessas imagens. Olha que lugar lindo, galera. Caminhão tem bastante nesse trecho. Muito caminhão, né? Ainda mais agora no trecho dessas serrinhas aqui, o que acontece? Os caminhões acabam ficando lento e aí temos mais movimento. Um trechinho aí gostoso e bonito. Galerinha, então, quero já começar, né? Agradecendo a todos os inscritos que nos acompanham, que vêm na insistência em nos acompanhar. A gente tem postado alguns vídeos do Mercosul, alguns vídeos de carro também, diferente, né? O princípio do canal não era sobre carro, né? Até a gente sempre coloquei lá na descrição que é carro, motos e tudo mais. Portanto, sempre foi nossos inscritos, vocês aí que nos acompanham, a grande maioria, sempre foi dos caminhões, né? Portanto, durante esse período aí, passei para o instrutor e acabei voltando ali a curtir um pouco das coisas que eu sempre amei e gostei. Que foi andar de carro rebaixado, de carro baixo, né? Carro customizado, diferente. Então, vocês viram aí o nosso cadente aí, a diferença que foi, da forma que ele ficou, né? E essa é uma das coisas que eu mais gosto, fazer reforma, né? Fazer, andar com carro diferente. Na sequência, aí temos outros vídeos aí que eu quero mostrar para vocês. Nosso C4 Palace está lá guardado, daqui a pouco ele vai estar retornando aí. E eu quero fazer algumas modificações dele, quero que vocês acompanhem também. Já mandando um abraço especial lá para a galera da LocuSom e Playcar Centro Automotivo aí, que nos deu uma... foi uma parceria incrível que a gente fez aí nos últimos tempos em Chapecó, né? Para quem gosta de carro como eu e ter uns parceiros lá com o Edmilson e toda a galera da LocuSom, para mim foi uma satisfação enorme, enorme mesmo. Sempre que possível, eu estou lá na LocuSom, estou lá visitando a galera, mandando um abraço para toda a galera da LocuSom, toda a galera que faz parte de lá, a galera dos carros customizados, mandando um abraço também especial para a galera de Chapecó, que nos acolhe hoje em dia muito aí, nos acolhe a cidade aí, que nos acolhe. Então, mandando um abraço para todo mundo aí. Galera, voltando ali, um abraço especial para todos aqueles inscritos que nos acompanham, aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Se gostarem, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer, fazer com que o canal cresça, clica no sininho ali. Toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser notificado e aí você vai poder estar acompanhando nossos vídeos. Você que curte somente carro, vai ser notificado quando aparecer vídeo de carro. Você que curte caminhão, vai ser notificado quando aparecer vídeo de caminhões, sobre instrução, sobre meu dia-a-dia, sobre nossa rotina aí. Então, clica lá no sininho lá, inscreva-se, clica no sininho e você vai poder nos acompanhar um pouco mais aí do que a gente vem fazendo no nosso dia-a-dia. Também a galera que queira nos acompanhar no Instagram, é arrobajardim566 também. Você vai colocar jardim566 lá, você vai nos achar. A gente, sempre que possível, coloca uma foto, alguma coisa que a gente está fazendo. Inclusive, tem colocado no status lá do Jardim 566, quando abre vagas ali na Transporte Geral, para novos motoristas. Hoje a empresa está contratando somente gente, pessoal com experiência. Um ano ou mais de experiência aí, num trecho e com carreta. Portanto, a gente está sempre notificando, então, você, de repente, tem algum conhecido, que tem alguma experiência, que queira trabalhar numa empresa grande, quer ter oportunidade, de repente, de entrar numa empresa com uma Transporte Geral, também a gente vai estar notificando lá, e isso vai estar ajudando outras pessoas também. A ideia é assim, a gente está podendo ajudar. Assim como um dia eu fui ajudado também, alguém me deu uma força para entrar numa empresa com uma Transporte Geral. E é isso aí, galera. Outra coisa que eu queria comentar, alguns vídeos atrás aí, uns vídeos lá no começo, quando eu estava entrando para o Chile, pelas Cordilheiras dos Anjos, eu comentei sobre os 10 mil inscritos do canal. Quando fechar os 10 mil inscritos, a gente vai sortear ali um kit Jardim 566. Já estou com algumas ideias, já mandei fazer umas canecas legais ali, achei bem top. Tem uma camiseta aí que a gente fez, um desenho exclusivo do Jardim 566. Vamos elaborar, de repente, um boné também, um kitzinho, um kit Jardim 566 aí. E você aí que quiser fazer parte, de repente ganhar um kit desses aí, nos ajude então a divulgar o canal, fazer com que o canal cresça mais rápido. Estamos com 8 mil e poucos inscritos. 10 mil inscritos vamos ter no nosso sorteio aí de um kit Jardim 566. Vou comentar com vocês que daqui a uns dias, mais, de repente um mês, mais aí, a gente já vai estar com algumas coisas prontas e já vou estar compartilhando e mostrando para vocês aí o que nós vamos sortear. Beleza? Então, fiquem atentos aí nos próximos vídeos aí também. Galerinha, trecho aí então da Rays Bittencourt, lugar bonito, não sei se vocês perceberam ali atrás, teve um tombamento ali de pneu, tinha bastante pneu ali queimado a princípio. Então foi um tombamento de caminhão de pneu pelo jeito, pelo que deu para entender, aparentemente. Esse trecho é um trecho bem perigoso também, né? Os caminhões aí, muitos caminhões, acabam excedendo a velocidade, ultrapassando a velocidade errada, fazendo uma curva. Muitas vezes, o motorista não conhece muito bem seu equipamento de trabalho, né? Ou, de repente, não conhece muito bem a carga que está conduzindo. Então, até uma das dicas que eu dou nas minhas instruções hoje, na Transportes Grau, galera, todo motorista tem que conhecer muito bem, tem que saber o tipo de carga que ele está carregando, quais os perigos, qual o peso. Isso é primordial. A altura da carga, por que que eu falo um pouco claro? É óbvio que um granelheiro, um caminhão, varanda, baixa, enfim, você está sabendo ali, né? Carroceria, vamos dizer assim, você vê ali o que carga você tem, altura e tudo mais. Mas muito baú, câmara fria, muitas vezes, o motorista acaba não sabendo que tipo de carga ele tem, ou o peso, ou não prestou muita atenção no peso, tipo de carga, uma carga, por exemplo, na câmara fria tem cargas, boi pendurado, óbvio que o boi pendurado, o motorista vai saber, né? Mas, às vezes, se é uma carga molhada, se é uma carga de caixas, caixas quadradinhas, bem encaixadas, então, é bom saber, para você poder fazer uma curva, né? Sempre dentro da velocidade da pista, mas também fazer, porque nem sempre a velocidade da pista é a velocidade de acordo com a sua carga, né? Às vezes é 60km por hora, mas, com a altura da carga, o tipo de carga que está conduzindo, tem que fazer a 40, a 30, a 20 por hora, então, por isso que acaba dando muitos acidentes, galera, muito acidente aí, nesse trecho, principalmente aqui, vocês estão percebendo que tem muita curva, tipo aqui, uma curva fechada, né? Um caminhão aí, com uma carga alta, é perigoso fazer essa curva aqui, é muito rápido, né? Então, é complicado. Galerinha, deixa eu só comentar para vocês, aqui, nessa passarela aí, que vocês estão vendo agora à frente, é a divisa de estado, de São Paulo com Paraná, então, nesse exato momento aí, estamos entrando para o estado do Paraná, e saindo do estado de São Paulo, região da Barra do Turvo, então, aqui é a região que a gente está agora, né? Mais à frente, Campina Grande do Sul, tá? Estado do Paraná. E é isso aí, galera, então, os cuidados aí, saber o tipo de carga, tipo de... Isso não fica só para caminhão, isso fica também para carro, né? Você saber que tem um veículo que ele tem... É... Ele pode andar em uma maior velocidade, então, você vai ter que controlar a velocidade, ou um carro, como esse que eu estou conduzindo agora, aqui, um carro 1.0, um carro mais básico, né? Então, é um carro, de repente, com uma ultrapassagem forçada, seria muito inconveniente, seria totalmente errado, porque é um carro que não tem força, não tem... Ele não levanta uma velocidade muito rápido para fazer uma ultrapassagem, então, você tem que ter um cuidado muito grande ao fazer uma ultrapassagem, né? É... Uma via de mão dupla, é óbvio, uma mão... Que nem essa aqui, que estamos em uma mão única aqui, mesmo assim, dependendo, tem que ter um cuidado maior, né? As curvas, ele é um carro que tem menos estabilidade, então, você tem que ter uma noção de que velocidade você vai fazer a curva, né? É bem interessante, né? Então, não fica só para caminhões aí, saber o tipo de carga e tudo mais, mas também, carros também. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, que acontece muito, galera, é... Pessoas saindo do acostamento, isso serve para caminhão, para carro, mas a gente tem visto muito o carro fazer isso aí, é... Tipo, o carro está no acostamento, simplesmente subir a rodovia, é... com uma velocidade baixa, e... Às vezes, quando é um carro, se ele não tiver uma velocidade muito alta, um carro, ele consegue desviar e tudo mais, mas, de repente, um caminhão, então, aí fica a dica também, caminhão, ele tem uma... ele tem uma... um... um tempo para ele poder parar, quando você pisou no freio, então, dependendo da velocidade que você subir na rodovia, e ver um caminhão embalado, ele poderá não conseguir parar, e acabar ocasionando um acidente, então, fica aí a dica, galera, quando você estiver no acostamento, estiver saindo, subir em uma rodovia, cuide bem, se você ver um caminhão que está vindo embalado, espera um pouquinho, não vai ser, às vezes, por um, dois minutos, que você vai se atrasar, né, e tudo mais, então, preserve a sua vida, cuide muito disso aí, fica outra dica também, não sei se você... muitos motoristas fazem ultrapassagens, e... e entram, e aí, entre um caminhão e outro, né, entra no meio, essa distância que tem entre um caminhão e outro, às vezes, é uma distância curta, mas dá para entrar um carro, essa é a distância que o motorista deixa, o motorista de caminhão, ele deixa para poder, em caso, de emergência frear, e não bater na traseira do outro, né, então, é uma distância, às vezes, a gente calcula, é... um ponto de referência, tá, calcula um ponto de referência, e conta três segundos, ou seja, 51, 52, 53, essa é a contagem que a gente costuma fazer, né, e aí, nesse ponto de referência do caminhão da frente, conta 51, 52, 53, e aí, é a distância que você... e aí, até chegar você naquele ponto de referência, se não chegou, é... se não chegou durante a contagem, tá na distância correta, e aí, galera, então, essa distância correta, caso venha a precisar frear, né, ele tem essa distância, é... pra poder, mesmo chegando perto do outro caminhão, não bater, portanto, se entrar um carro no meio, né, e precisar frear, talvez ele não consiga segurar, porque tem um carro no meio, vai acabar prensando aquele carro, então, uma das dicas, quando a gente for ultrapassar, é... e tiver uma distância pequena entre o caminhão e outro, não entrem no meio, é... essa é uma dica que a gente deixa, né, é... cuide, cuide pra que, de repente, o caminhão lá da frente der uma freada, o de trás, freia, mas não dá tempo, e por uma distância estar muito perto, você ter entrado no meio nesse período aí, acabar batendo em você, e tudo mais, tá, então, mais uma dica que fica, é... sobre instrução, aí, algumas coisas que a gente passa nas instruções, né, é... então, que... que poderá ajudar na sua vida também. Galera, hoje, me deparei aí com vários caminhões da Scania, Volvo, aqui vocês estão vendo esses... esses... micro-ônibus, aqui mais um caminhão, um acelo da... da Mercedes, esses caminhões aí estão se deslocando, ou... para as fronteiras, ou para alguma concessionária, é... devido a quantidade que está indo, a quantidade que estão indo, no sentido sul, eu acredito, que seja para a fronteira, a maioria desses veículos aí, que estão indo para a Argentina, ou Chile, eles vão para a cidade de São Borja, efetuar a... fazer a doana, né, fazer a liberação, esses caminhões na doana de São Borja, Então, eu acredito que seja para lá, pela quantidade. geralmente, quando é poucos veículos, eles levam, e... e uma distância menor, como... tipo, o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, eles colocam em Segonha, né, Segonha, o caminhão, o caminhão que transporte veículos, é... mas como é uma quantidade muito grande, eu acredito que seja para as fronteiras mesmo. Para quem não... não... não acompanha há muito tempo nossos vídeos, há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu fiz uns vídeos na fronteira, mostrando um pouco desses caminhões, que vão para a fronteira, é... que passam pela fronteira, indo... é... em exportação ali para... para o Chile e para a Argentina, tá? E aí continuamos, então, no trecho BR-116, é... Rodovia Regis Bittencourt. Beleza, galerinha? Mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido esse vídeo, um vídeo... mostrando um pouquinho, e conversando um pouquinho sobre o que a gente tem feito, sobre a instrução, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, do seu lado, você que está na bolé, seja abençoado também, né? Você que está na estrada, no carro, você que está na sua casa, no seu trabalho, Deus esteja abençoando grandiosamente você. Um abraço a todos, e... Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto